O que é mais que você pensou que você se botou a waiwai na ea mohá lagu E minha chê chê, para mim minha dica, mim minha linda E minha leli, posso te pintou, posso te lhe dar o fogo balde e a mohá lagu Posso voar? E minha linda eu quero ver, posso te pintar ahunya ainda Eu quero ver, meu shell, minha l были Eu quero ver, meu riçê, para mim minha, o dai Eu любой, posso te pintar, minda, mi minha linda Voir eu, podem te pintar Era um o e o Beynan E a canturna Baruинão O aranjemu e jemu Para o e sem puhyu Milagapad é Ratulha Sul Nimpi an Na saiyam Wong ambies sepa le ema Medica medica Mimilinda A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E dito, o que é que é que é isso? Alô, pra eu te wiser E aí, de novo, breve Banho de novo Oh, raja, mojo, mojo Me me dá pra paling nga, sayang Oh, e não? Opa, e não? Opa, se eu te pahal Me borra lá, sayang Me me dá pra Me me dá pra Amém 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 o 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